Boa noite pessoal, começamos mais um Security Cast, webcast sobre segurança da informação, pen test, computação forense, hoje com o tema vulnerabilidade em roteadores. Como sempre, vamos começar com a apresentação do pessoal que faz parte do Security Cast, vamos começar aqui com o Alberto. Alberto, sua apresentação aí, boa noite. Boa noite pessoal, meu nome é Alberto Azevedo, estou especialista em segurança, uma rede que as pessoas já me conhecem, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Ok, o Martinelli. Boa noite pessoal, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu sou especialista em direito digital, estou aqui para tratar o assunto sempre com a visão jurídica sobre os assuntos de segurança da informação, e obrigado mais uma vez pela audiência, vamos tocando. Alcimor? Boa noite pessoal, meu nome é Alcimor Júnior, sou consultor em segurança cibernética, professor universitário na área de segurança da informação, rede de computador e software livre, e vamos aí contribuir para o tema de hoje, né, vulnerabilidade em roteadores. Legal. Bom, boa noite pessoal, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do IFES, consultor da área de segurança da informação, e também participo aqui, ajudando também aqui a discussão sobre o tema de hoje, que é vulnerabilidade em roteadores. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí, que as perguntas já estão abertas, podem enviar perguntas, sugestões, aqui no campo aí de envio de perguntas. Algumas perguntas ficaram do último Security Cash, que a gente discutiu sobre startups de segurança. Então vamos responder essas perguntas primeiro, depois a gente entra no assunto da noite, que é vulnerabilidades em roteadores. Então o Vinícius mandou uma pergunta para a gente, falando assim, que grandes empresas contratam outras de auditoria de segurança digital, ele disse que nunca tinha ouvido falar, gostaria de saber se é um negócio que possa ter sucesso. E aí pessoal, o que vocês respondem ao Vinícius? Olha, realmente é muito comum até que grandes empresas contratem empresas para fazer auditoria, porque está dentro das boas práticas, mesmo quando uma empresa seja uma empresa grande o suficiente para ter uma própria equipe de segurança dentro da empresa, é uma boa prática que ela contrate uma auditoria independente para avaliar o trabalho dessa equipe de segurança. Então é muito comum que empresas grandes, não só grandes, empresas grandes ou pequenas, o mercado da segurança é um mercado praticamente terceirizado, ele é sempre feito de fora. Quando a empresa é muito grande, ela forma sua própria equipe de segurança dentro, mas mesmo assim ainda usa muita coisa, muito recurso de fora. Ok, legal. Realmente é uma prática, como o Alberto falou, é uma prática comum, empresas grandes contratarem outras empresas na parte de consultoria de segurança. Alguém quer complementar a resposta do Vinícius? Bom, vamos passar então para a segunda pergunta, da Giovanna, deixa eu tomar uma pergunta lá para a gente lá no canal do YouTube, que ele fala que gostaria de saber como está a concorrência no mercado de segurança digital para alguém que está começando. E aí, qual é a dica para a Giovanna, que está tentando aí entrar no mercado? Olha, a concorrência no mercado de segurança é alta, mas não necessariamente por causa de profissionais de segurança. Como a segurança foi um grande, é uma coisa que chama muita atenção, que é que tem muita demanda, praticamente todas as empresas de TI se mexeram e começaram a oferecer soluções de segurança. Então, você vai em qualquer empresa, hoje em dia, vai lá, o cara instala Fire, o cara instala Proxy, e isso acaba gerando uma concorrência direta nas empresas que são focadas em segurança. Para uma empresa que está começando, o Beabai é o mesmo de, para qualquer outra empresa que está aí, o negócio é ir focando, pegando um cliente de cada vez, se idealizando cada cliente, até que você forme uma cadeia de clientes que vão estar sempre pedindo que você atenda a eles. Eu acho que uma dica também interessante, talvez se ela quer se destacar ou ter uma projeção um pouco maior no mercado, talvez ela tentasse especializar em um assunto, se ela tem um conhecimento geral, mas que ela conheça um assunto específico, que ali ela é muito boa naquela área, e ela vai conseguir ter uma penetração melhor no mercado, já que ela tem esse tipo de experiência nesse caso. Então, uma dica aí, Giovana, obrigado aí, a Giovana e a Vinícius, pelas perguntas que mandaram para a gente aqui durante a semana, lá no canal do nosso YouTube. Bom, começando então o assunto da noite de hoje, vulnerabilidade de roteadores, vamos lembrar que são roteadores, roteadores são equipamentos que vão interligar redes diferentes, desde redes corporativas, no ambiente interno, com redes domésticas, quando a gente coloca aquele modem que foi oferecido pela operadora, pelo provedor, ligado à internet, ligado à nossa rede interna, aqueles modems também fazem o papel de roteador. E aí, o que acontece é que boa parte desses modelos de modems comuns, que funcionam como roteadores também, já apresentam, através de algumas pesquisas, vulnerabilidades. E aí, o maior risco para o usuário, caso o roteador dele seja invadido, é interceptação de dados num ataque chamado Menendemido, tem outros tipos de ataques também. E aí, a ideia de hoje a gente discutir um pouco exatamente que vulnerabilidades elas existem, como eu posso me proteger da situação e que risco ocorra nessa situação. A partir dessa pequena introdução, vou abrir para o pessoal aí, quem quiser comentar, já começar a falar sobre o tema, pessoal. O interessante sobre a vulnerabilidade de roteadores, é porque é uma vulnerabilidade que normalmente as pessoas não param para se preocupar. Se você ver, existe sempre uma conscientização para que você tenha que instalar antivírus, para que você tenha firewall, para que você tenha que atualizar o sistema operacional, existe toda uma conscientização para outros assuntos na área de segurança, mas ninguém parar para pensar que a vulnerabilidade pode estar dentro do firmware do teu roteador, lá na borda. Então, as pessoas não falam para pensar que, às vezes, o problema pode ser muito maior, porque você não está nem vendo. O problema está acontecendo antes de tudo, você fez todo um recurso de segurança, você tem firewall, você tem antivírus, você está com o sistema todo atualizado, mas o problema está mais para frente, lá na segurança de perímetro. E devido a essa questão, e é uma questão, e isso acontece tanto em empresas, na área, no setor corporativo, quanto no setor doméstico. Se você perguntar para qualquer usuário, ah, você atualizou o teu computador? Ele vai falar para você que, pelo menos essa semana, ele atualizou. Agora, pergunta para qualquer pessoa, qual foi a última vez que você atualizou o firmware do teu roteador? A maioria das pessoas nem sequer sabia que existia. É verdade, exatamente. Essa questão de firmware, muitas vezes, você acha que aquela caixa ali não tem nenhum tipo de problema nessa situação, e acaba tendo um tipo de vulnerabilidade que vai afetar a sua comunicação, e vai acabar, inclusive, desviando você para sites que são falsos, e isso vai acabar fazendo com que você navegue em páginas que são fakes, e aí entregando informações pessoais ao atacante, sobre essa questão. O senhor quer fazer algum comentário? Temos algumas perguntas já aqui também, o pessoal está mandando algumas perguntas para a gente sobre isso. Eu vou aproveitar aqui a pergunta do Jonathan Lomes da Silva. Ele fala se tem algum tipo de site que liste os nomes de usuários, senhas default, um modelo de roteador ou de outro. Bom, independente da intenção de utilização dessas senhas, o que eu sempre utilizo, nem os sites em si, mas eu utilizo para o próprio fabricante. Se eu desejo saber a senha default de um D-Link, por exemplo, eu vou lá, procuro informações no próprio site da D-Link, e ela vai ter alguns usuários e passadores comuns, padrão deles. Eles têm que colocar isso aí até como no manual. Então, eu vou fazendo essa procura aí, meio que manual, até na busca, né? Porque quando você faz um pen-test, alguma coisa para descobrir se aquele usuário está usando uma senha default, ou, provavelmente, na hora que eu descubro qual que é o tipo de roteador que ele está utilizando, tanto o Wi-Fi ou roteador empresarial, como a gente estava comentando, corporativo, como a gente estava comentando agora há pouco, eu já aproveito e vou no fabricante, dar uma olhada nisso aí, até para fazer a listagem no próprio pen-test que está sendo realizado. Eu, normalmente, recorro ao manual, procuro dar uma pesquisada no Google, do manual em PDF, normalmente, ali tem as senhas default dos modelos, né? diferentes de roteadores, que é bem mais tranquilo. Mas é uma boa pergunta. Obrigado, Jonathan, aí, pela participação. O Fábio, Luiz, ele pergunta se as senhas baseadas no AAA, né? Funcionam. Na verdade, a questão de senhas baseadas no AAA são aquelas senhas baseadas na autenticação, autorização e contabilidade. É uma boa prática, viu, Fábio? Você adotar esse tipo de metodologia para poder garantir que as senhas vão estar adequadas, que vão ter o direito correto, e as pessoas que usam as senhas são as pessoas realmente adequadas nesse item. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. Voltando aqui. Eu também acabo usando bastante Google e manual e etc e tal, mas tem um site, uma halterpasswords.com, e ele tem tudo, tudo quanto é marca de roteador lá, e que você vai lá, às vezes a marca do roteador que você quer, ele, puf, te dá uma listagem dos modelos, qual que é o usuário, o padrão de usuário e senha. Às vezes facilita um pouco, porque às vezes você ter um único ponto para você dar uma olhada é mais fácil de você achar do que ficar peneirando. É que a gente gosta de peneirar, né, mas quanto a gente considera facilitar, é melhor. É, legal. Valeu, pessoal. A gente teve um pequeno problema aí de interrupção do Hangout. Estamos voltando, então, o Security Cash sobre vulnerabilidades em roteadores. E a gente estava, naquele momento, conversando sobre a questão de ameaças, né, ou riscos que essa situação tinha num ataque a um roteador e como é que isso pode, ou que riscos isso levaria para o roteador. Aí o Alberto estava comentando sobre a questão dos DNS, né, de ataque através de DNS. E aí pode continuar, Alberto, aí o seu raciocínio. Então, e a grande maioria, o protocolo mais comum, quando se fala em ataques a roteadores, é sempre o protocolo DNS. Ele é responsável por praticamente 70% dos ataques. Então, normalmente, ataques do tipo ManAdMiddle, né, de redirecionamento de DNS, venenamento, esse tipo de coisa. E aí depois é que vem os outros, ICMP, TCP, todos vêm depois, por último, mas o protocolo mais explorado é, quando se fala em termos de vulnerabilidade de roteador, é o DNS. Legal, aí. Tem uma questão também, né, de, do próprio, o atacante, capturar informações do usuário, né, monitorando a rede, ou no caso agora de um roteador Wi-Fi. Se ele for de roteador, ele pode até ter algum tipo de monitoramento, ou a senha do usuário, e aí poder monitorar o tráfego do usuário nessa situação. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Bom, sobre esse DNS aí, esse ataque do DNS, né, que o Alberto falou, o nome dele é o DNS Changer, né, que, na verdade, é um, que o pessoal coloca trojan, né, faz um trojan com ele, e utiliza ele para fazer o redirecionamento pelos sites maliciosos, né. Tem até algumas ferramentas aí que o pessoal utiliza bastante, né, nos grupos aí, que a gente tem na internet, o pessoal postando, para fazer esse redirecionamento, esses sites maliciosos, como eu ia falando, utilizando esse DNS Changer, né, e tem alguns roteadores, né, a DSL, no caso, que são bastante explorados aí, lógico que aquela questão que a gente comentou, da pessoa não fazer atualização do seu firmware, deixar um firmware antigo, e eles vão se utilizando de, desses aí, um dos modelos, aquele Modem Router 915 WM, né, que é da DSL, tem também um, que é o Delic, né, DSL 2740R, também consegue fazer acesso sem, acesso sem autenticação remota, né, para colocar e fazer o uso da sua exploração, e tem também o da LG DVR, LE 6016D, então eles conseguem fazer remotamente um login nesses roteadores, e esses logins que eles fazem nesses roteadores sem autenticação nenhuma, é uma falha, é uma vulnerabilidade, né, que tem na página de autenticação, e consegue fazer a ação desse DNS interno, então se o usuário chega lá e acessa um site do banco, aí eu falar, por exemplo, www.bb.com.br, na verdade, ele vai ser direcionado a um site que tem uma VPS lá, instalada de um hacker, né, um usuário malicioso, que vai estar achando que está acessando o Banco do Brasil, mas na verdade, é um site cópia, né, um site clone de fraude para ele capturar a senha do cliente, então tem que tomar muito cuidado com aquelas dicas, né, você vai acessar um site, não sei se o meu rodeador está vulnerável ou não, olhar se o cadeadozinho lá está fechado, se é realmente um certificado digital do Banco do Brasil, se está válido, esse tipo de coisa que a gente já comentou aqui em outros tabcasts. Por isso que é importante as interfaces de administração serem só liberadas para a rede interna, ou seja, quem vem da rede externa através da internet não tenha acesso ou não permita acesso administrativo, ou seja, que possa mexer na configuração do roteador pela rede externa. se possível, inclusive, colocar um fire entre esse próprio roteador e a sua rede interna, para que ele possa fazer a questão de filtragem do tráfego, então pelo menos que não seja ou não use o DNS do roteador que está vulnerável, e muitas vezes a gente não consegue nem trocar o firme, o firme é vulnerável, o roteador da operadora não tem como trocar o firme ou atualizar o firme, e aí eu uso um outro roteador por trás desse, um fire por trás desse, para poder fazer a parte de checagem de DNS, e deixo o roteador externo basicamente como só uma interface para a rede, então essa é uma questão importante. Tem esse, obviamente, a parte de tentativa de atualização do firme, para tentar resolver o problema, e tentar verificar no painel de controle do roteador se tem alguma forma de eu bloquear aquele acesso, ou bloquear os acessos externos ao usuário. E aí, tem uma pergunta aqui do Xtreme Security que pergunta se é comum usar os pentest web para explorar modelos de roteadores. Bom, é possível tentar ferramentas web para poder fazer a parte de teste de pentest em roteadores no ambiente remoto. Alguém quer comentar alguma coisa sobre a pergunta do Xtreme Security? Eu vou aproveitar a gente aí e falar de ferramentas, né, até um conhecido nosso aí, que faz um site um URL, um grupo, né, um URL Brasil, eles utilizam um script chamado routehunter.br, que foi até apresentado aqui no economia, esse é agora o nome do evento. Foi apresentado no evento aqui em Brasília e ele demonstrou que faz esse ataque até fazer, respondendo a segunda pergunta aqui que está mais abaixo, ele faz esse ataque massa. O que ele faz? Ele faz uma busca, né, de IPs da operadora, então, por exemplo, ele pega aquele range IP da operadora X e esse range IP da operadora X que ele pega ele começa a fazer e vasculhar e pingando um por um e tentando fazer o exploit. Aí, quando consegue fazer o exploit, significa que ele roteador é de um daqueles modelos que está dentro desse roteador dele e com isso ele consegue fazer o acesso no roteador e consegue explorar a vulnerabilidade. Sim, dá para fazer em massa. Agora, vou fazer uma pergunta que ele comentou, se vai fazer em massa ou não, vai depender do range IP que você tem. Se você tiver que pedir uma pessoa só que tem, vai fazer a exploração de uma. Se você tiver um range IP muito grande em larga escala, sim, você consegue fazer a exploração de vulnerabilidade em massa descobrindo quais são os que estão abertos lá e explorando elas. uma pergunta aqui também interessante, a gente falou que fiz o Malos fez um artigo sobre os roteadores que usamos no Brasil. São todos importados, códigos prioritários, e o que acha do governo que acham a abertura desse código junto aos fabricantes? Acho que é uma questão bastante importante, Malos. Na verdade, muitas vezes, esse tipo de roteador, o firma, é quarteirizado, ou seja, um roteador tem um hardware americano ou importado, mas o código do firma veio de outro local, assim, quarteirizado, ou da China ou da Índia, ou seja, e aí tem uma série de vulnerabilidades, muitas vezes o código não foi testado, foi testado adequadamente, e pode atender a essa questão. Uma, em relação à abertura do código, eu acho extremamente importante que não dá para você comprar um equipamento externo que você não sabe o que está dentro, uma caixa preta, e aí simplesmente usar na infraestrutura tanto governamental como empresarial como até doméstica, sendo que isso pode ter uma brecha, uma grande brecha de segurança. Então, eu acho bastante razoável que tantos ativos de rede corporativos quanto os ativos de rede domésticos tenham, e até as aplicações também, tenham o seu código aberto para que seja auditado nessa situação. Então, essa é a questão em relação à pergunta do Malos. Obrigado, Malos, pela participação. Alguém quer comentar? Esse negócio que você citou a respeito do parterizado ficou bem especificado ano passado. Ano passado, a gente teve um problema com um ataque que fez um grande estrago, foi conhecido como Miss Fortune Puck, que é um ataque que ele atingiu e talvez potencialmente ainda atinge cerca de 12 milhões de roteadores ao redor do mundo. E o problema era o seguinte, o ataque estava numa parte do firmware que se chama HomePager, e essa parte HomePager era feita por uma empresa chamada Allegro Soft, Allegro alguma coisa do tipo, e o problema era assim, as empresas, a D-Link, a TP-Link, etc e tal, elas subcontratavam essa empresa para fazer essa parte do firmware. E essa parte do firmware estava presente em cerca de 200 e poucos modelos diferentes de roteadores. Então assim, ao mesmo tempo estava todo mundo infectado. E aí assim, as empresas começaram a pegar e a lançar correções em cada um dos seus modelos, só que daí não atualizava a versão do HomePager, não atualizava, não se entendia entre elas, resultado, o negócio virou um alho. E até hoje tem gente usando essa vulnerabilidade para poder controlar, manipular, porque esse esforço de um cookie era bem simples, era só você enviar um cookie mal formado para o roteador e você conseguiria redirecionar endereços HTTP e acessos dentro do roteador, tecnicamente você poderia, com cookies mal formados, você poderia controlar qualquer coisa que estivesse atrás daquele roteador, seja celular, cafeteira, televisão, seja lá o que for. é um bug muito sério que não foi resolvido até hoje em sua totalidade e que deixou bem especificada essa questão dessa quarteirização que quando ela atinge uma grande parcela da base de roteadores ela se torna problemática. O problema é que essa quarteirização muitas vezes o cara vai para o preço e não para a qualidade e aí como é um código que vai espalhar por várias infraestruturas diferentes e pronto aí o negócio vai ficar realmente perde o controle completamente mesmo. Tem uma pergunta aqui falando sobre ataques o Jonathan pergunta aqui ARP spoofing DNS spoofing phishing muito usado ou tem outro tipo de ataque mais comum? Normalmente o Jonathan o mais comum é essa questão de DNS mesmo como o Alberto comentou é o ataque preferido porque ele tem o controle completo o atacante tem o controle completo da sua navegação ele sabe ele te coloca na página que ele quiser em relação a sua situação o ARP spoofing na verdade ele teria que estar dentro da sua rede não pela rede externa ou seja o DNS ele ataca pela rede externa invade o roteador e muda o DNS do roteador já o ARP spoofing ele teria que estar por dentro da sua rede para fazer esse tipo de ataque então é menos comum de acontecer apesar de ser possível é menos comum de acontecer tem uma pergunta aqui também tem alguma maneira de corrigir a falha que dá acesso ao painel de administração por exemplo o clacra explora a falha e aí consegue entrar no painel de administração eu acredito que a única forma de corrigir isso aqui é que vai a atualização do firma é o único jeito de corrigir essa situação o problema é que atualizar o firma nem sempre o fabricante disponibiliza essa situação não sei quem quer comentar sobre essa pergunta sobre corrigir a falha de acesso ao painel de administração você focou no ponto que é o ponto central do grande talvez seja o grande câncer das monitoridades roteadores é a atualização todos os outros pontos se você for ver sistemas operacionais firewalls e etc e tal todos os outros lados eles investiram em atualizações constantes então é muito fácil você atualizar o teu antivírus é muito fácil você atualizar o teu sistema operacional agora você atualizar o teu roteador normalmente é extremamente chato porque a grande imensa maioria você é obrigado a entrar na interface web dele baixar manualmente o firmware novo fazer o upload pra dentro do roteador e mandar aplicar e é o tipo da coisa que como dá trabalho ninguém faz e aí assim as pessoas pegam deixam lá é um perigo que não está sendo visto que ninguém está sendo ninguém está olhando e normalmente uma atualização resolve o grande problema é bem esse é quando a atualização não sai entendeu porque daí assim tem lá você tem de um modelo específico que pro teu modelo não saiu e aí você tem que ficar com aquilo o que dá pra fazer como você citou no início é minimizar entendeu desabilitar a interface de administração pra fora é básico entendeu você usar um firewall intermediário entre a sua rede e o roteador também é uma boa prática não serve pra pessoas físicas mas pra empresa eu acho que é praticamente obrigatório e mexer principalmente não deixar o teu roteador nas configurações padrão isso é o básico pelo menos isso você tem que fazer é acho que é exatamente por aí muitas vezes até infelizmente o fabricante ele não tem interesse em até manter aquele modelo ele fez um lote daquele modelo botou no mercado depois ele não tem interesse nenhum em continuar com aquele produto ou com aquela linha então ele não tem nem interesse em atualizar nada talvez esse é um problema que a gente tem que tratar por isso que muitas vezes uma economia de você comprar um roteador mais barato mas uma marca desconhecida que não tem nenhum compromisso com o mercado talvez você comprar ou gastar um pouco mais e ter um roteador um pouco melhor de uma marca um pouco melhor que vai te dar algum suporte posteriormente talvez seja um investimento um pouco melhor nessa situação tem uma outra pergunta aqui não sei se quem quer comentar uma coisa se puder pode me interromper mas se não tem uma outra pergunta aqui quanto aos contratos com as operadoras que criam configurações que vazam e não são corrigidos como usuários de senhas de acesso protocolos e ele fala aqui uma coisa interessante do SNMP que é muitas vezes alguns roteadores vêm de fábrica erroneamente com o SNMP habilitado que é um protocolo de gerenciamento que permite que de fora você consiga alterar todas as configurações do roteador é um risco grande também de funcionamento isso tem um problema é grave e você tem que observar isso na configuração e desabilitar na mão muitas vezes na configuração então é o Raider que mandou a pergunta obrigado Raider pela participação é verdade isso aqui as operadoras elas são as melhores amigas dos hackers porque elas pela necessidade de redução de custos e para manter vários milhares e milhares de equipamentos elas usam uma configuração padrão para todos eles e aí vaza um deles pronto eles já tem o controle de todos ano passado aconteceu exatamente isso todo mundo ficou sabendo sobre isso só que ninguém sabe os meandros do negócio quando caiu a PSN e a Xbox Live que a galera ficou todo mundo sem jogar foi aquele bafafaca e tal não sei o que os hackers derrubaram a PSN e a Xbox Live com uma bolchinete gigantesca de roteadores domésticos e esses roteadores domésticos foram invadidos foram comprometidos simplesmente porque eles estavam com a configuração ou com a configuração padrão ou vários roteadores com a mesma configuração como é o caso desses operadores e aí eles se comprometeram se eu não me engano tem mais de 500 mil roteadores nessa botnet de um grupo hacker que chama Lizard Squad e eles os caras são audaciosíssimos porque eles foram eles derrubaram a PSN derrubaram a Xbox Live e aí agora eles estão vendendo alugando o que eles a bolchinete que eles deram o nome de Lizard Seekers não um troço assim não Stressor Lizard Stressor e aí eles estão alugando pra você que se você tiver dinheiro e quiser pagar você pode alugar a rede pra derrubar uma empresa ou alguma coisa em específico e a gente tem que se considerar que uma bolchinete grande do suficiente pra derrubar a PSN ou a Xbox Live é uma baita de uma bolchinete né e eu ainda digo mais viu Alguer Azevedo a questão disso aí além desses problemas de vulnerabilidade que eu estava comentando as operadoras agora estão com a mania de querer fazer igual faziam com o celular antigamente ele pegava o celular e fazia uma firma ali padronizada com o logo da operadora eles fazem isso agora pra ter o acesso remoto ao roteador Wi-Fi do cliente mas assim a minha Wi-Fi vai ser não aqueles combos né faça sua assinatura com a nossa empresa aqui ganha uma rede Wi-Fi gratuita ou um roteador wireless gratuito com a gente que a gente vai lá e instala pra você pra facilitar a vida deles eles vão lá e fazem esses firmas customizados pra terem acesso ao momento que eles quiserem pra fazer a configuração alterar a configuração do cliente e com essa forma eles conseguem ter o acesso ao roteador do cliente só que o firma fica desatualizado e eles bloqueiam diversas funções administrativas você entra lá pra fazer você não consegue alterar a função administrativa que tem lá pra mexer então isso é um problema também que traz você não consegue atualizar e além disso as funções administrativas ainda ficam bloqueadas então nem sempre o vende brinde já junto com diversas vulnerabilidades você ganha um roteador Wi-Fi cheio de vulnerabilidade pra você utilizar o que se torna perigoso também isso é promoção é a promoção que você compra um roteador e ganha as vulnerabilidades juntos faz parte do negócio e aí quando você acho que quando você copia ou faz a mesma cópia do firma em todos os lugares você tem a vulnerabilidade e acabou pra todo mundo é a mesma coisa o Jonathan pergunta aqui também qual é o modelo de roteador é menos vulnerável da Cisco ou da D-Link e aí qual é a opinião aí não existe um roteador menos vulnerável é isso aí todo roteador é menos vulnerável até por aquilo que a gente falou antes os roteadores eles compartilham grande parte do código porque aquele exemplo é um exemplo muito interessante e bem específico porque ele mostrou uma vulnerabilidade geral são 12 milhões de equipamentos que foram vulneráveis na mesma vulnerabilidade no mesmo tempo de 200 tipos de equipamentos diferentes de operadores diferentes de a D-Link de a Cisco de todas elas entendeu então como elas compartilham partes do código não existe um mais seguro ou menos seguro obviamente que existe mais qualidade a gente sabe que normalmente roteadores da Cisco tem uma qualidade maior uma qualidade superior e a gente também sabe que a Cisco até dependendo do tipo do roteador do modelo roteador ela vai lançar uma correção mais rápida então não que ele seja mais seguro mas você vai poder tentar arrumar ele mais rápido do que outras ou pegar uma marca barbante qualquer mas não que ele seja mais seguro propriamente dito né não tem jeito às vezes você pega utiliza uma marca dessa aí como a gente já comentou em outros webcasts e aí você pega um Cisco dessa que utiliza alguns outros tipos de artifícios né que são do governo americano lá do Junta NSA por exemplo de acordo com a lei do Caleia como foi citado aí o SMNP aproveito a deixa agora para comentar o próprio SMNP tem algumas regras da Caleia eu vou pegar daqui a pouco e citar para vocês o que faz com que abra essa configuração de roteadores e busque informações em roteadores na verdade em todos os equipamentos eletrônicos que são produzidos nos Estados Unidos tá essa é a legislação americana de de antifa não desculpa antispionagem né então eles fazem eles vão espionar os equipamentos não só celulares como equipamentos de rede em busca de informações para ver para ir atrás de uma pessoa que está procurando fazer terrorismo o que eles acham que tem essa intenção aí esse lance que o Alcimo falou é o tipo assim é a cereja do bolo né daí a gente já tem todos os problemas inerentes na questão dos roteadores que faz parte do processo e aí em cima disso tudo agora a gente descobre que a NSA também está interessada em implantar firmware e backdoors dentro dos firmwares sem você saber que ela implantou então a gente sabe agora a gente já ficou sabendo recentemente que a NSA intercepta equipamentos em trânsito então por exemplo uma empresa X compra 200 equipamentos da Cisco eles interceptam esse malote e detalhe nós não estamos falando só de roteadores são roteadores servidores qualquer equipamento de rede de borda então eles interceptam esse pacote alteram os firmwares colocam backdoors dentro dos firmwares desses equipamentos fecham eles tem o selo da fábrica para poder fechar fecham e despacham de novo para a empresa a empresa recebe como se não sabe nada como se nada tivesse acontecido não tem nem como saber que vai ter que ter todo um processo ali um recurso de segurança para descobrir se quer que está sendo investigado e aí assim quando a gente fala em empresas então qualquer empresa e o próprio Edward Snowden já declarou especificamente que a NSA foca em provedores em provedores grandes então por exemplo um provedor vai lá e compra vários equipamentos de rede existe uma grande chance de que esses equipamentos já estejam chegando comprometidos direto da fábrica ele sai da fábrica correto ele é comprometido no trânsito e chega no destino comprometido Alberto não é nem roteador só não foi identificado já pela NSA que ela interceptava entregas de equipamento e não só de ativos de rede servidores também servidores da Dell eram interceptados no meio do caminho as caixas eram abertas cuidadosamente trocavam as firmas das bios dos servidores fechavam como você falou tinha uma fita exatamente igual a da Dell para lacrar sem que a Dell nem soubesse muitas vezes a Dell nem sabe da situação e aí entregava no destino já com o malware o spyware instalado dentro da situação então essa é uma situação muito grave realmente em relação a isso aqui eu pesquisei aqui no object navigator do SMNP aí você faz uma pesquisa por Calea aí tem um object chamado CXGPCMidiaGWKaleenable que é ele fala exatamente aqui a descrição então é o Communication Assistance for Law Enforcement Act então a lei de assistência de comunicação nos Estados Unidos que é uma feature que atualiza a intercepção de chamadas e ligações e qualquer tipo de conexão originada e terminada por ela então essa é só uma das configurações que já vem lá para habilitadas no SMNP então isso está dentro do protocolo ele não precisa nem às vezes estar lá para ter que abrir a caixa então isso já está dentro do protocolo SMNP e quando você habilita ele já vai junto o pacotinho mandando informações lá para o pessoal quando eles quiserem acessar seu roteador para alguma investigação eles já conseguem legal tem uma pergunta aqui do Kelvin perguntando assim algumas empresas dão um roteador simples não deveria ser a obrigação fazer uma configuração mais segura para o cliente colocar uma senha de mim diferente dos demais é Kelvin eu acho que deveria obrigado aí pela pergunta deveria mas muitas vezes as empresas não estão preocupadas com isso estão preocupadas em vender o serviço a segurança na verdade cada um ou cada usuário acaba que se virar como infelizmente a maioria dos usuários não tem o conhecimento técnico suficiente para poder fazer a configuração acaba recebendo um presente de grego ou seja aí está lá na sua rede e acaba abrindo a situação para fazer essa questão alguém quer comentar sobre isso? a obrigação da empresa só para fechar a obrigação da empresa realmente existe o problema que a gente sabe que isso nunca acontece eu costumo fazer o seguinte você vai lá fechar o cara vai te dar de brinde aquilo ali tu vai e anuncia num site qualquer vende aquele roteador e utilize o seu mesmo e aplique a segurança correta porque como a gente sabe o canal de administração já é praticamente todo bloqueado só para você ter acesso a nenhuma coisa ou outra como o lance do SSID ou canal às vezes nem isso como eu já vi em alguns roteadores então o interessante é colocar o roteador seu mesmo para evitar que vocês tenham esse tipo de normalidade ativo nele legal o Raider faz uma outra colocação aqui interessante a gente discutir que fala assim o novo marco civil da internet inclui esse tipo de problema ou classifica quem é o responsável por usar um roteador que foi invadido olha só até que eu saiba não acho que o Gustavo poderia não sei se ele vai conseguir conversar está ouvindo Gustavo pode pode comentar pessoal estou me ouvindo estou ouvindo pode falar essa questão do marco civil ela não prevê ela não entra nesses detalhes de segurança da informação a única coisa a única norma jurídica correlata que nós poderíamos citar é o decreto 8135 que exige o que é o software auditável agora até que ponto esse software auditável é o software que a gente instala na máquina ou é o software que também compõe o firmware do equipamento a gente não sabe cabe uma interpretação agora esse decreto ele também impede que os equipamentos que garantam a interconexão da comunicação das autarquias federais a nível de governo federal eles sejam seguros então eu estou entendendo que com esse decreto 8135 eu posso me valer dele para o que? para auditar ou para exigir que esse software que venham inclusive no firmware no EEPROM por exemplo se vier naquela memória que não é a flash aquela que é cravada ela é escrita mesmo assim que não tem como apagar você inclusive substitua isso peça substituição disso por um software que você conheça um código que vai controlar a máquina efetivamente eu estava comentando antes da gente entrar no ar aqui com o Alcion isso foi uma conversa que eu tive com o Maddog lá na Campus Party que ele falou que os Estados Unidos eles deixaram de consumir para o governo os softwares que venham em máquina hardware e software que venham da China porque a China também tem um programa de espionagem de cyber espionagem muito forte e como eles que fabricam o hardware nada nos impediam de colocar dentro desses chips desses CEPROMs código malicioso que permitisse o acesso remoto então hoje os Estados Unidos trabalham com uma ideia de soberania computacional também uma coisa que o Alcion discute bem na dissertação dele por exemplo essa questão da soberania nacional aí da questão da criação como a gente viu a China começou a utilizar as próprias ferramentas que os Estados Unidos estavam utilizando então se eles estão fazendo essa espionagem do outro lado e nós temos o seguinte a ideia é que cada país vá lá e crie desde aquela plaquinha que eu estava falando contigo Gustavo antes crie a sua plaquinha de silício crie o seu chip computacional faça tudo do zero para evitar que esse tipo de coisa aconteça quando a gente já fala em larga escala lógica segurança cibernética defesa cibernética do país óbvio que a gente não vai pensar isso para o usuário final agora nesse momento o ideal era pensar nisso aí para o país inicialmente depois que isso aí se constituísse aí sim vamos pensar em fazer uma coisa interna começar a divulgar para o público menor para grandes empresas e assim vai diminuindo até que chegue nas nossas casas com a segurança uma segurança maior para evitar esse tipo de coisa como o Calé que pode ter invasivo nas nossas casas a gente participar efetivamente do governo americano só para estar utilizando um produto que é feito lá produzido lá agora uma coisa que será que isso é engraçado cara que um país que tem indiscutivamente maior programa de vigilância mundial estabelecido e maior estrutura sabe não tem nem como comparar tome certas medidas para não ser espionado pela China é no mínimo engraçado verdade verdade que eles façam em relação a isso aqui muito bem alguém quer comentar alguma coisa a gente está já se encaminhando para o final faltam só alguns minutos aqui para a gente cumprir nosso horário regulamentar de meia noite para a gente encerrar a situação alguém tem algum comentário tinha uma pergunta que é interessante o Matheus na verdade está falando que ele usa um roteador chamado Technicolor nunca tinha ouvido falar nessa marca viu que é da Oi aí parece que instalou lá para ele essa situação bom e ele pergunta se ele gostaria de saber como é que ele sabe se o faro dele é bom ou se não é do roteador normalmente o Matheus esses faros que vem nos roteadores são horríveis são péssimos na verdade ideal é que você use um faro externo se você quer realmente usar um faro para ter um nível mínimo de segurança é usar um faro externo a esses dos roteadores que estão aqui nesse caso você quer comentar além disso uma coisa que ele pode fazer eu endosso o que você falou isso é fato normalmente esses faros que vem dentro desses roteadores eles são horríveis até porque eles não têm a capacidade para ser faro eles não têm a capacidade de memória de gerência de regras de faro para ser faro então se você quer levar a segurança a sério você tem que botar um faro atrás disso nem que seja numa máquina virtual atrás mas tem que botar um faro atrás desse roteador mas uma coisa que você pode fazer para eu estou preocupado com a segurança do meu roteador até que eu ia deixar já a conexão no final queria deixar de dica tem um site que se chama checkmyhalter.org e ele é um site que ele checa o teu roteador para as principais dessas vulnerabilidades que a gente falou durante o programa ele checa para a vulnerabilidade do PLP ele checa para várias vulnerabilidades e ele é bem simplesinho de usar por sinal agora se eu não eu tenho ele agora ele está fora do ar mas ele faz ele tem todas umas ferramentas de rede para você pegar e determinar como é que está a segurança do teu roteador é um site bem legal bem simples de usar eu deixo de dica para o pessoal legal bom pessoal estamos aqui nos encaminhando para o final tem algumas perguntas ainda o pessoal que foi o Rodrigo para comentar uma coisa sobre o roteador da Oi me lembrou uma notícia que a gente já comentou aqui no Secret Cast que a Oi foi multada em mais de 3 milhões de reais por monitorar o tráfego dos consumidores através de um programa chamado navegador então quem usa o equipamento delas não sei até que ponto mas talvez snifar a rede para saber se algum outro tipo de informação além daquilo que mesmo deva ser enviado possa estar sendo monitorada é um caminho é usar a tecnologia contra a tecnologia naquela lógica de inteligência e contra a inteligência militar você pega a tecnologia e monitora ela mesmo para saber se ela está realmente atendendo ao fim ou se ela está fazendo utilização diversa na que ela se presta legal o John aqui até colaborou aqui com a gente obrigado John ele fala que o rotador Technicolor ele é israelense e remarcado na verdade então aí está a explicação aí do fabricante olha o tamanho do medo de usar um negócio desse é mesmo deve ter de tudo lá dentro foi legal bom pessoal então aqui estamos quase nos minutos finais aqui da situação eu vou passar como a gente normalmente termina aqui nosso security cash para cada um aí destacar ou você tem algum destaque aí de segurança que aconteceu ou notícia de segurança desses últimos 15 dias aí então vou passar a começar a falar pelo Alberto aqui Alberto alguma coisa para destacar em relação a isso a segurança não tem nesse assunto que a gente falou a respeito de roteadores não uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar nessa parte de roteadores é que assim embora a gente tenha dado toda uma má notícia etc e tal existem coisas que você pode fazer para se defender entendeu o grande problema é que você tem em certas situações você está de mãos atadas e a grande maioria dos usuários não sabe fazer essas coisas então enquanto tiver uma massa de manobra para ser usada na internet a gente vai continuar tendo problema porque como eu falei o DNS é um dos principais ataques mas uma outra coisa que é muito usada essas modalidades roteadores é para criar botnets para fazer ataques de DOS pelo mundo afora eu citei um exemplo que é da Sony mas tem vários tem outros que foram acontecendo no meio do tempo e que vão continuar acontecendo porque as pessoas não atualizam o roteador está funcionando está ligado na tomada e está vulnerável legal Alcion sua notícia o destaque da semana depois de eu avisar a Microsoft a pedidos do público que já estavam perguntando depois de eu falar do navegador espartam a Microsoft lançou no dia 24 uma campanha que vai pagar 15 mil dólares para quem conseguir achar uma vulnerabilidade no espartam eu já digo de antemão eu acho que isso aí foi uma jogada um tiro no pé que eu acho que a Microsoft vai falir daqui para daqui a dois meses se a gente for começar a achar se começar a listar a Microsoft vai falir eu acho que eles estão querendo realmente vender empresas eu não sei o que eles estão querendo com isso mas já está lá dizendo no próprio Windows 10 já tem até as imagens desse novo navegador que eu digo que ele é bem parecido com o Google Chrome mas não adianta 15 mil dólares para quem achar a vulnerabilidade quem quiser ficar rico esse é o momento legal ao senhor o Augusto da Microsoft falou Gustavo o Gustavo Martinelli seu destaque pessoal queria comentar uma notícia assim quentíssima saída do forno agora que é o movimento da Polícia Federal que ela está tentando agora requerer judicialmente que seja possível instalar um cavalo de troia nos smartphones dos investigados ou seja quando uma pessoa se tornar suspeita ela vai requerer autorização judicial para instalar um smartphone instalar um caravalo de troia no smartphone que simplesmente vai pegar tudo whatsapp facebook twitter e-mail sms enfim e vai armazenar vai replicar esse dado para uma base na Polícia Federal e vai armazenar então assim isso seria feito por meios não invasivos ninguém ia tomar o smartphone pelo que diz a reportagem todo mundo ia os policiais enviariam o link e a vítima que lhe clandou esse link seria infectada digamos assim pelo cavalo de troia que começaria então a fazer as operações bom essa é uma política bem repressiva essa é bem invasiva também mas nada diferente do que a lei já não permite atualmente em questão de interceptação de dados desde que haja um período que a lei permite por exemplo a interceptação telefônica de 15 dias renováveis por mais 15 ou no estado que a gente tem de exceção que é 30 por mais 30 dias agora então não é nenhuma novidade que isso possa ser feito nem tecnológico inclusive mas é uma novidade que a Polícia Federal queira o que? implementar isso como seu modo modus operandi na hora de atuar em cima de um investigado o que também é um pouco retrógrado o Brasil talvez seja o único país que talvez não trabalhe assim também mas agora já estão se pensando em fazer esse tipo de uso então eu não sei de repente o software de criptografia dentro do smartphone que criptografa o smartphone fim a fim talvez possa impedir isso se não for um programa de Keylogger que aí como diz o criptologista Pedro Rezende se você capta a mensagem entrando no programa que vai encriptar então você capturou ela em texto claro então de nada valeu a criptografia então assim eu não sei como é que esse cavalo de Troia faria faria essa captação se só na digitação ou então na hora que o pacote é enviado ele captaria o pacote dentro do celular mas enfim a notícia é bem séria né e foi saiu hoje a notícia assim então para ser os investigados vão ter agora os smartphones que são computadores de mão né sendo tendo o cavalo de Troia instalado para poder o que monitorar todo o tipo de comunicação que ele tiver então já vou deixar anunciado aqui meu estou vendendo meu celular quem quiser comprar a partir de agora baratinho alguém tem aquele celular Nokia que tinha uma lanterna na ponta dele que eu vou voltar para isso exatamente o que eu ia falar na verdade Gustavo você definiu ou levantou a notícia que eu ia também tinha separado aqui para comentar desculpa não porque é isso sem problema é importante que mais de uma pessoa sacou essa situação eu tinha lido também a matéria achei uma questão por outro dia absurda dessa invasão de privacidade em relação a isso na verdade a proteção é como você falou ou criptografia ou então aparelhos que você tenha um software que você consiga confiar no software que está ali ou seja ou um cenogênio ou outro software que você tenha auditoria do código e aí você sabe aonde você está usando ou então usar os tijolões os antigos tijolões que não instala nada não roda nada e aí você tem talvez uma situação um pouco menos vulnerável para essa situação mas realmente é uma notícia importante merece ser citada aqui no ambiente no nosso bate-papo aqui eu estou pensando em baixar aquela RFC do povo correio ver se eu implemento aqui em casa porque assim cada dia mais que eu estudo sobre tecnologia e direito eu vejo que a coisa está e essa política repressiva digamos assim de instalar o software de você entrar na esfera da privacidade no domínio privado do ser ali porque a interceptação telefônica se faz do telefone para fora agora você quer o que? quer captar tudo se por exemplo o investigado tira foto dele da esposa por exemplo durante um ato então assim tudo você vai acabar tendo o poder de saber muito além do que aquilo que a investigação requer nesse ponto é minha crítica com relação a instalar um cavalo de trod no smartphone investigado você pode até captar o áudio de uma reunião o telefone está em cima da mesa o celular pode virar que até os nodes que a NSA faz exatamente então até isso pode acontecer então é realmente muito grave a notícia MLS está comentada aqui você lembrou da notícia eu também tinha separado para comentar realmente a notícia é muito grave diante de tudo que a gente está vendo por aí esse pensamento assim quem se interessa por esse tipo de leitura esse pensamento me lembra muito um pensador norte-americano que é adotado pelo governo Barack Obama que é o James Quinn Wilson ele é um pensador que tem uma filosofia bem repressiva em questão criminal na criminologia mas ele é um pensador bem influente também que ele é de um calibre de non-chonsky por exemplo embora eu considere o non-chonsky melhor mas é opinião minha então quem tiver interesse em ver o nível de repressão das políticas criminais norte-americanas pode pegar algum estudo do James Quinn Wilson bom legal pessoal pode falar pode falar Alberto o mesmo esse é exatamente o objetivo do cavalo de Troia o objetivo do cavalo de Troia é uma analogia ao que aconteceu na guerra de Troia mesmo e a ideia é minar as defesas então mesmo a criptografia ela se torna inútil e daí vamos pegar o caso do WhatsApp é sempre o vai ser sempre o algo preferido o WhatsApp está com um sistema de criptografia de segurança muito bom o WhatsApp implementou no ano passado agora o sistema de criptografia do TextSecure não sei se você se lembra do TextSecure então em termos disso hoje em dia por muitas pessoas o WhatsApp é considerado provavelmente um dos mensageiros mais seguros que a gente tem distribuído no mercado só que a partir do momento que o cavalo de Troia está no teu celular faz diferença porque ele vai conseguir localmente todas as mensagens que você manda e que você recebe melhor ainda ele vai conseguir todas as fotos tudo que você vê ali como vocês citaram ali ele pode usar o celular como microfone o celular é uma arma ele pode fazer o que ele quiser com aquilo entendeu verdade bem pessoal vamos então passar para o encerramento passar a palavra aqui para as rápidas despedidas de cada um a equipe para a gente poder encerrar aqui o programa vamos começar pelo Alberto novamente Alberto aí suas considerações finais aí para o pessoal bom eu quero agradecer mais uma vez pela audiência para o pessoal ter vindo esse como era um assunto que interessava bastante deu bastante gente perguntando a gente está aqui para isso mesmo até semana que vem legal o Mocion agradecer o pessoal aí como azevedo falou a audiência o Jonathan está fazendo perguntas aí Kelvin algumas perguntas aí até ele fez um elogio ao nosso trabalho então esperar vocês daqui a 15 dias novamente e agradecer a todos aí azevedo Martinelli o próprio Sodré pela companhia em mais um webcast legal Martinelli pessoal boa noite assim mais uma vez obrigado pela audiência obrigado pela participação está cada vez mais legal porque vocês estão participando cada vez mais de perguntas bem incisivas sobre o tema então assim continue participando e tragam também pessoas que possam agregar de repente também como vocês fazem fazendo perguntas e contribuindo com mais informações como essa questão do roteador por exemplo da Oi que é fabricado no Israel isso foi muito bom ficar sabendo por exemplo aqui então é isso aí gente obrigado até o próximo Segredcast bom pessoal obrigado mais uma vez todos os colegas que dividiram comigo aqui o Segredcast o Alcion o Alberto o Martinelli obrigado pela companhia obrigado a quem acompanhou a gente até aqui agora obrigado o Kelvin fez até alguns elogios também para a gente aqui no nosso trabalho agradecer pelas mensagens muitas perguntas que estão aqui para a gente lembrar que o nosso site nós temos um site no Facebook no facebook.com.br nosso site no Youtube quando você quiser rever todos esses vídeos estão lá no youtube.com.br securitycast a gente tem um canal no Imastres no imastres.com.br barra perfil barra securitycast lá no Imastres tem além do vídeo tem o áudio dos programas também quem quiser baixar só o áudio está lá disponível temos na próxima gravação dia 11 de maio dia 11 horas estamos aqui de novo a gente vai colocar lá no grupo a votação dos próximos temas esperamos aí a participação de todos para a gente escolher um tema legal para discutir no próximo securitycast dia 11 de maio obrigado mais uma vez a todos boa noite e até o próximo securitycast abraço a todos valeu boa noite boa noite